Estou levando pela frente E? Estou mentindo lá da campanha lá, velho De A2 Aquela porta da frente mesmo Aquela porta do lado da linha da frente Opa, dois? Caraca Outro travessinista, maluco Outro piloto se matando depois do trem Regaço Ah, eu vou recorregar um monte aqui agora Eu fico nas costas Opa Boa, posição é boa Passando pela linha do trem, lá A frente de A3 Pulando A2 Dá pra despedida, mano Hahaha